...a usar aquele inquérito para poder fazer uma busca e apreensão na minha casa e um pedido de prisão para a juíza de presidente Kennedy. Esse fato foi avisado à juíza de presidente Kennedy. Eu avisei algumas autoridades que estavam manipulando o inquérito para tentar me prender por causa das informações que estavam sendo publicadas pelo jornalista Marcelo Paranque. Eu avisei as autoridades que estavam usando um veículo, como um veículo de retaliação, um inquérito. Eu acredito que a família não acredita nisso. Eu acredito que aquelas pessoas que são rivais políticos em presidente Kennedy e sabem das façanhas que estão acontecendo lá, dos milhões, dos milhões que estão sendo tirados de lá. Eu tenho aqui comigo áudios do doutor Rodrigo Lisboa pedindo dinheiro para empresários. Eu tenho aqui comprovante de transferência bancária dessas pessoas. Eu tenho aqui. E eu tenho a prova de que o delegado de presidente Kennedy está vendido. Eu tenho aqui a prova. Isso eu vou apresentar. Mas eu não vou apresentar embaixo, não, porque quem controla os nossos controladores? Quem é a pessoa que pode me garantir que eu vou ser ouvido? Essa história de miliciano, eu quero que me prove. Qual foi o dia que eu extorqui alguém pedindo dinheiro? Quem é esse grupo que eles me associam e faz essa cortina de fumaça colocando meu nome como miliciano? Onde está isso? Em que lugar está isso? Só em publicações eu quero ver papel. Eu quero saber se esse papel ele fala a verdade. Porque para ser um miliciano, para estar num papel, tem que ter notas, algumas coisas, envolvimento com outras pessoas. Eu conversei hoje com o delegado por telefone. E o delegado me disse que o doutor Rodrigo esteve lá mesmo, na delegacia dele. Eu perguntei para ele como que eu ameaço ele, se ele participou de churrasco comigo, dentro da Secretaria de Obras. Aí ele falou que foi na Secretaria de Obras, porque o chefe dele está lá, ele caguetando o chefe dele. Falando que o chefe dele estava num churrasco com o prefeito, comigo, na Secretaria de Obras. No mesmo ano que ele fala que eu estava sendo investigado, que eu estava ameaçando. Como que me explica isso? Eu estou falando aqui nas minhas redes sociais, eu vou colocar nas minhas redes sociais, do último ao primeiro vídeo. Do último ao primeiro vídeo, contando detalhes sobre o que está acontecendo. E pedindo às autoridades que me dêam atenção. Que dê atenção para o que está acontecendo em Presidente Quindes. Até quando a política vai mandar nos órgãos do Estado? Até quando? Essa independência dos poderes. Quando que vai acontecer essa independência dos poderes? Quando que vai acontecer a independência do povo do sul do Estado? Que está à mercê de afastamentos. Que está à mercê de afastamentos e retornos. Que está à mercê de roubo. Na cara. Foi feita uma licitação de mais de 200 milhões de reais. Aonde que só uma pessoa, um grupo empresarial ganhou. Com um preço cheio. Todos os demais foram desclassificados. Só no Rio Grande do Sul, estava precisando de 140 milhões para colocar os trilhos de transporte subterrâneo para poder funcionar. E em Presidente Quindes, uma cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes, fazer uma licitação de mais de 200 milhões de reais. Mas, acorda gente, acorda, votar em cesta básica, votar em tijolo, votar em cesta aquilo e a cesta aquilo outro. Colocar comentários em internet por pedido político. Eu não estou aqui falando do prefeito em si, não. Estou falando dessa corja que está em volta dele. Essa semana para trás, eles bisbilhotaram minhas redes sociais. Eu tenho um mecanismo para ver isso. Inclusive, até do próprio Facebook do prefeito. De Presidente Quindes, bisbilhotou minhas redes sociais. É a primeira vez que eu venho em público, por mais de 20 mil seguidores que eu tenho, trazer essa informação, falar sobre o que está acontecendo. E eles colocam desinformações em matérias, que é uma coisa de louco. Parece que quem não vê acredita, mas quem me conhece sabe quem eu sou. Quem me conhece sabe a pessoa que eu sou. Eu não tenho medo, eu não mando recado. Eu falo, eu coloco a minha cara.